Ainda me lembro do seu caminhar O tempo querendo sentir o seu cheiro É aquele jeito que só ela tem O tempo todo eu fico feito tonto Sempre procurando mas ela não vem E aquele aperto do fundo do peito Desses que um sujeito não pode aguentar E aquele aperto aumenta o meu desejo E eu não vejo a hora de poder te falar Por isso eu vou à casa dela Falar do meu amor para ela Está à minha espera na janela Não sei se me vou segurar Por isso eu vou à casa dela Falar do meu amor para ela Está à minha espera na janela Não sei se me vou segurar Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de andar Ai eu lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro É aquele jeito que só ela tem O tempo todo eu fico feito tonto Sempre procurando mas ela não vem E aquele aperto do fundo do peito Desses que um sujeito não pode aguentar Ai aquele aperto aumenta o meu desejo E eu não vejo a hora de poder te falar Por isso eu vou à casa dela Ai 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 Falar do meu amor para ela Está à minha espera na janela Ai 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 Não sei se me vou segurar Por isso eu vou à casa dela Ai 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 Falar do meu amor para ela Está à minha espera na janela Ai ai Não sei se me vou segurar Por isso eu vou à casa dela Ai ai Falar do meu amor para ela Vai Está à minha espera na janela Ai ai Não sei se me vou segurar Por isso eu vou à casa dela Ai ai Falar do meu amor para ela Vai Está à minha espera na janela Ai ai Não sei se me vou segurar Por isso eu vou à casa dela Ai ai Valar do meu amor para ela vai Está à minha espera na janela e há Não sei se me vou segurar